Boa tarde gente, bem-vindos ao Mercado IAO, essa casa aqui é nossa, essa casa aqui é pra gente compartilhar beleza, alegria, poesia, criatividade, pra gente curtir as coisas bonitas que o nosso povo produz, é o coração do artista em toda sua dimensão e também da convivência humana, essa proposição de paz é que a gente tá precisando do mundo. Então Mercado IAO, serão 44 edições, certo? Pra gente misturar nossas, nossas cabeças, nosso coração na intenção de uma convivência pacífica mesmo. E viva a península de Itapajipe, viva todo mundo daqui e quem não conhece ainda, conhecendo. Esse é o Mercado IAO. Ei povo, vem ver Esse é o Afro Muzinza com seu novo tema, dança de IAO Esse Afro é elegante, seu canto é vibrante, tende com a Jamaica Reggae na terça-feira que conscientiza o povo de cor Caia na dança IAO Estilizando a dança negra de trança sempre assim para lá Com seu afro elegante Vai se misturando ao toque de chá Estilizando a dança Negra de dança Sempre assim, balaiaiá Com seu afro elegante Vai se misturando ao toque de chá E a galera canta Como é que é Dança de arro Iaio, iaio, iaio Rébita um buzenza Caria, iaio, iaio As iaozi Pegam suas cabeças ao orixá E ganham assim Uma cabeça nova Limpa, raspada E, no entanto, unida A mais profunda ancestralidade Eu fico feliz porque Isso vai acontecer Em 44 semanas Então, todo domingo Vai estar aqui Desenvolvendo Toda uma atividade Dos artesãos Aqui da Ribeira Das bordadeiras Dos que fazem joia Então, eu estou super feliz Vou voltar Eu estou muito feliz Pelo nascimento do Mercado Real Projeto lindo Projeto que é um presente para a cidade Um presente para o povo da Bahia Nesse lugar mágico Eu amo a Ribeira É uma cidade baixa E fico muito feliz De ver artistas da terra De todos os segmentos A culinária A arte plástica A música Sendo regida por essa guerreira Que é a Margarete O que eu vi aqui Foi um monte de gente bacana Certo? E essa é a força Dessa pessoa Que nasceu nessa península Que é uma estrela mundial Essa voz linda Essa mulher que quer construir E fazer desse Brasil Um país muito melhor Prestágio para que essa navegação Do Mercado de Aô Que começa hoje Termine no desconhecido